Moro no marinho da bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio, riacho Acho que é o barata andar no mato Vendo o verde, ouvindo o rock em rodo Sabe ensaiando De manhã cedinho os passarinhos Dão bom dia pro sol Cantando Terra, laxó, asche, norte e sul Natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul Tem o boto cor de rosa Árvores, baleias, elefantes Curumins e o mundo inteiro Está com a gente vibrando A nossa torcida pela vida A gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Embrando uma linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio, riacho Acho que é um barato Andando no mato Vendo verde, ouvindo rock'n'roll E o sapo ensaiando De manhã cedinho os passarinhos Dão bom dia pro sol Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Deixa a terra florescer O que é isso?